Uma adolescente de 15 anos, ela denunciou o próprio pai de 32 anos pelo crime de estupro após ela ser encaminhada a UPA de Sinop com um aborto em andamento. A vítima relatou que sofria esses abusos do pai desde os 7 anos e que o mesmo obrigou a menor a ingerir pílulas após descobrir uma gravidez. O boletim de ocorrência foi registrado às 1h56 da madrugada de segunda-feira, sendo informada a data do fato no mesmo dia do horário das meia-noite. Segundo as informações coletadas do boletim, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma menor de idade que se encontrava na unidade de pronto-atendimento da André Maggi. Ao chegar no local, a guarnição conversou com a conselheira plantonista, onde ela relatou que havia uma menor de idade no box de emergência que denunciou o abuso e estupro cometido pelo próprio pai. Segundo o relato, a adolescente era abusada desde os 7 anos e que no ano de 2020 houve o primeiro ato sexual completo e essa adolescente já informou que sempre foi ameaçada pelo seu pai para não contar sobre essa violência sexual. Foi informado que na semana passada o acusado comprou dois testes de farmácia, onde ambos resultaram em positivo pela gravidez da vítima. No dia 3 de março, ele comprou pílulas abortivas e obrigou o adolescente a ingeri-las. A vítima começou a passar mal decorrente das pílulas e foi encaminhada até a unidade de pronto-atendimento com sangramento, no qual estava com o aborto já em andamento. É um caso aí que dá até um nó na garganta de falar, mas infelizmente, essas coisas, infelizmente mesmo, essas coisas ainda acontecem na nossa sociedade. Música